Meu irmão, minha irmã, hoje dia 14 de janeiro, domingo, segunda semana do Tempo Comum. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vem ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos neste Evangelho de João, é o início do Evangelho de João. Jesus que ganha mais seguidores, vamos dizer assim, usando uma forma de expressão nossa, desses nossos dias, através do testemunho. É o testemunho que vai convencendo as pessoas a também seguirem Jesus. Diferente de outros Evangelhos, onde Jesus passa e vai chamando, no Evangelho de João, é o testemunho de João Batista, depois de André, depois de Filipe, que vai convencendo as outras pessoas a seguirem Jesus. Além disso, nós vimos que as primeiras palavras de Jesus, em todo o Evangelho de João, foram justamente esta. O que vocês estão procurando? Vejam que Jesus não coloca condições, não coloca prerrogativas. Diz a primeira coisa, o que vocês estão procurando? Nós ainda vimos que João deixa claro que eram umas 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, para o judeu, é um horário bom. É um horário onde já se passou o almoço, onde já se passou o pico do calor do dia. É um horário que se marca, por exemplo, para se encontrar com um amigo, para tomar um café. É um horário bom. 4 significa uma plenitude, uma completeza da alma. Isso quer dizer que aqueles que estavam com Jesus tinham atingido esta plenitude, estavam num clima bom, no tempo bom da sua vida, quando encontraram-se com João. Nós só descobrimos o nome de quem era aquele discípulo que encontrou com Jesus, depois do encontro. Até então, o Evangelho diz que era um dos seguidores de João Batista, que agora estava seguindo Jesus. Depois do encontro com Jesus, aparece o seu nome, André. A palavra André, do grego, significa ser humano. Isso quer dizer que, depois de encontrar-se com Jesus, o homem entende o que é ser humano. De fato, a teologia ensina isso, que Jesus Cristo veio demonstrar ao humano o que significa ser humano. Nós vemos isso claramente nesse Evangelho. Por fim, nós vemos que André vai buscar o seu irmão, o seu irmão, que se chama Simão. E uma vez que se encontra com Jesus, tem o seu nome a mudar para Cefas, ou seja, para Pedra. Isso quer dizer, Jesus está dizendo, Pedro, você vai ser aquele que vai assegurar, vai dar firmeza na pé, vai ser como que uma coluna que sustenta todo o caminho, todo o anúncio que os discípulos vão fazer. Você vai ser responsável por unificar todos os discípulos. Você vai ser pedra de fé. O que é, então, que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Jesus, na sua caminhada, vai chamando, vai convocando outros discípulos. Até hoje, Jesus nunca parou de chamar outros discípulos, outras pessoas que colaborassem com o seu ministério. Por isso, é preciso se perguntar, será que eu também não fui chamado pelo Senhor? Será que eu não conheço alguém que foi chamado por Ele? Não me preocupando com quais são os critérios para a chamada, porque esses não existem, de fato. Únicas duas coisas que nós podemos identificar que ocorre sempre nos chamados que Jesus faz, é que chama a todos. Não olha classe, profissão, emprego, beleza física, chama a qualquer um. Não se importa nem mesmo se é menos ou mais pecador. Basta pensar que Jesus chamou até mesmo Judas para ser um dos seus discípulos. Jesus chama a todos. Basta que a pessoa dê a sua aceitação. Siga o Senhor. Quando Jesus escolhe, Ele não desiste. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos o chamado de Samuel. Samuel, por três vezes, foi chamado por Deus e só na terceira vez é que pôde responder e dar o seu sim. Conosco é a mesma coisa. Deus, uma vez que nos escolhe, insiste com a sua chamada até que a gente seja capaz e esteja pronto de dar o nosso sim. Deus sabe respeitar o nosso tempo, sabe respeitar essas diversas tentativas, porém, uma vez que nos chama, nos escolheu para sempre. Além disso, nós entendemos que o encontro com Jesus provoca uma mudança profunda, uma mudança de nome, ou seja, uma profunda mudança de identidade da pessoa que se encontrou com Jesus. Pedro é um exemplo. O Papa Francisco diz que todo aquele que é batizado muda o seu nome. Passa a se chamar Cristóforo, ou em português Cristóvão, que quer dizer aquele que anuncia Cristo com os seus lábios. Nós somos todos batizados. Temos anunciado Cristo? Ainda, todo o nosso ser deve ser envolvido com o anúncio do Evangelho. A segunda leitura de hoje, Paulo fala que o corpo também é templo do Espírito. Não só o Espírito deve se aconchegar, deve se aproximar a Deus, mas todo o nosso ser, tudo aquilo que compõe o nosso corpo físico, deve fazer parte do anúncio do Evangelho, porque nós somos templos de Deus, templos do Espírito Santo. E por último, hoje nós somos chamados a responder a Deus, mesmo que nós não escutemos a sua voz, mesmo que a gente não se sinta chamado diretamente, apesar de que Deus chama, nós somos chamados a repetir a resposta que o salmista nos dá nesta santa liturgia. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Que a gente possa repetir junto e várias vezes durante o dia de hoje. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. A bênção de Deus seja derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.